Mas foi uma escola muito legal, cara, 13 anos de Arulance, várias matérias muito bacanas, tem uma, por exemplo, que tem muito impacto também, mas no final, o impacto vindo no final pra carreira do cara, que foi o apelido He-Man do Rafael Moura, né? Sim, Rafael Moura. E aí essa foi uma sacada que eu tive também, a gente tava em 2006, numa pré-temporada, essas que o Corinthians fazia no interior, não tinha estrutura do CTI, fazia no interior. E aí eu tô lá cobrindo o Corinthians no interior de São Paulo, o editor fala, e aí, o que que tem hoje? Eu falei assim, ó, o Corinthians contratou esse Rafael Moura aí, acho que, sei lá, tinha vindo do Pai Sandu, não me lembro. Ó, o cara meteu dois, três gols no treino, rápido, jovem, não sei o que e tal, não sei o que e tal. Ah, pô, vamos fazer em cima dele, né? Novidade aí e tal, não sei o que. Eu falei, cara, ele é meio loirinho, não sei o que, aí é o editor, acho que na época era o Fernando Santos, não me lembro. Não sei o que e tal, eu falei, pô, ele parece o He-Man, cara. E o Lance gostava das capas, jornal colorido, capas diferentes, temas, brincadeira, blá blá blá. E aí a gente trouxe He-Man. Bem, aquilo começou absorvendo a torcida, o Rafael Moura ficando bravo, porque ele não gostava dessa história, odiava essa história. Num primeiro momento, odiava mesmo, de ficar bravo, de reclamar com a assessoria de imprensa do Corinthians e tal, ficou bravo. Só que ele viu que era um mundo, primeiro, sem volta, porque já tinha pegado o He-Man pra ele. E o segundo, que ele começou a entender que a criançada, as torcedores mirins do Corinthians estavam adorando aquilo. E começaram a brincar com ele na rua, não sei o que e tal, e aí aos poucos ele foi absorvendo. E aí ele foi, usou durante a carreira dele, a irmã dele chegou a jogar, tentou ser jogador, acho que em Goiânia. No Galo. No Galo, né? Chamava ela de xirra. Ela virou a xirra, não sei o que e tal. E aí, o Rafael Moura, até então eu não sabia quem tinha falado. Aí o Corinthians foi jogar com o Goiás aqui na Neoquímica Arena. Aí eu falei assim, cara, como a zona mista, eu sabia, esse cara vai sair do vestiário? É agora que eu vou falar pra ele. Agora, 2018, 2019, né? Bem recente, jogou no Goiás agora, um tempo atrás. Antes da pandemia. Falei, a hora que esse cara passar, eu vou abordar ele. Tinha acabado o jogo do Goiás. Você nunca tinha tido contato com ele? Falei, Rafael, eu quero te abordar. Até pedi pro Marco Belo, meu amigo lá da Rádio Transamento. Falei, ó, tira uma foto, filma aí, que vai ser o momento que eu quero ver a reação dele. E depois você filma aí. Falei, Rafael, sou eu, Rodrigo Vessoni. Quero dizer que lá no começo, lá no Corinthians, fui eu que te dei o apelido. Ele, como assim? Ele falou, a matéria foi minha, não sei o que. Porra, cara, eu não acredito. Aí ele me agradeceu pra caramba, passou a me seguir no Instagram. O pessoal ia te dar um socão. Já pensou, velho? Foi esse arrombado. Foi esse desgraçado. Ele falou, cara, no começo eu odiava vocês. Não, mas ele falou, no começo eu odiava vocês, odiava o que vocês fizeram. Mas eu demorei um pouco, mas eu compreendi que aquilo ia fazer bem pra minha carreira. E no final, ou seja, acho que de alguma maneira a minha carreira dele, de alguma maneira eu tenho 0,01% ali. Porque ele acabou, passou a comemorar o gol, como levantando a espada e tudo mais. Eu acho foda, inclusive. Eu acho maneiro. Sim, é diferente a comemoração e foi muito legal, cara. Então o lance, ele tinha um poder muito grande. É o que você falou, a gente saía de manhã cedo, ia pra banca, querer comprar. Qual a novidade? Aquela coisa do final que tinha o vai e vem, né? Quem o time pode trazer, quem não vai. Não era todo mundo que dava certo, mas ali os rumores, você olhava. Cara, eu cheguei a mandar carta pro lance, né? Eu tenho carta, tinha a cartinha minha publicada na última página do jornal, cartinha. Pô, então foi um prazerzaço, assim, conviver com pessoas, tipo, hoje tem caras aí, André Rizek, que não teve, mas o Marcelo Barreto, hoje, do Sport TV. Pô, um monte de gente que estão espalhando. Alexandre Lozetti assinou a primeira matéria, que hoje é comentarista do Sport TV. Assinou a primeira matéria comigo, uma matéria com Arce ainda. A gente cobriu lá um dia, fechando folga de treino. A gente começando ali a carreira, hoje eu fico feliz de estar lá como comentarista. Pô, quantidade de... A gente tem um grupo hoje do lance, a gente se fala de futebol e tira sarro do time um do outro. o tempo inteiro e no grupo a gente se fala o tempo inteiro. Então, gente, todo mundo espalhado por redações, por grandes TVs, canais de YouTube. É muito legal, a escola foi foda.